Uma doença altamente perigosa, moniliase. Provocada por um fungo de nome estranho, o monilioftora horeri, a doença é capaz de causar grandes estragos nos frutos de cupuaçu e nos cacaueiros. Esses sintomas iniciais são muito parecidos, semelhantes com sintomas da vassoura de bruxa e da podridão parda em fruto. Esses sintomas seriam manchas amareladas, manchas esverdeadas, deformações no fruto, inchaços e, por último, uma mancha necrótica, uma mancha de cor marrom escuro. A moniliase foi registrada pela primeira vez na Colômbia em 1817. Cem anos depois, chegou ao país vizinho, o Equador. 24 anos depois, a Venezuela. E a partir daí, em períodos bem mais curtos, começou a se espalhar pela América Central. Em seguida, se alastrou por outros países da América do Sul, como a Bolívia, onde foi registrada pela primeira vez em 2012. Há 10 anos, o país tenta eliminar o fungo, sem sucesso. E ele acabou entrando no Brasil em junho do ano passado, através do estado do Acre. Lá, duas cidades registraram a doença, Cruzeiro do Sul e Mancio Lima. Os dois municípios estão em quarentena e isolamento fitossanitário, determinado pelo Ministério da Agricultura. Toda essa área está sendo monitorada, levantada. Foi feita também as coordenadas geográficas, para que pudéssemos ter o ponto certo de acontecimento desses focos. Intensificação do trânsito de material botânico, para que não venha material botânico do Acre aqui para a Bahia. A praga existe, mas está sob controle oficial. Nos outros países, a monilíase deixou um rastro de destruição e prejuízos. Para controlar a doença, os agricultores foram obrigados a descartar e destruir todos os frutos do pé. No Equador, a monilíase fez a produção de cacau despencar de 70 mil toneladas por ano, para apenas 10 mil. Na Colômbia, atingiu 90% dos pomares. Na Costa Rica, fez 35% dos produtores abandonarem o cultivo de cacau. E no Peru, as perdas chegaram a 100%. Segundo os especialistas, o fungo tem grande capacidade de disseminação. Um fruto afetado pode produzir até 7 bilhões de esporos, que podem ser levados pelo vento, pela chuva, nas roupas, animais, e também a questão da sobrevivência. Um esporo desse, ele permanece viável até por nove meses. Desde que a monilíase chegou ao Brasil, através do Acre, as outras regiões produtoras entraram em estado de alerta. Na Bahia, várias ações de prevenção estão em andamento para evitar a chegada da monilíase nos pomares do estado. O esforço é para que os frutos continuem assim, saudáveis, bonitos e saborosos. Temos que estar todos nesse momento agora alinhados, dentro do mesmo trabalho, na mesma direção, no sentido de que a gente possa unir força contra um inimigo que é comum a todos nós. Esse inimigo não é comum somente ao produtor. Já que ele vai diminuir essa produção, isso ameaça também a economia. A monilíase chegou ao Brasil no momento em que a cacauicultura mostra uma ampla recuperação. Depois de enfrentar por mais de três décadas os danos provocados por outra praga, a vassoura de bruxa, o setor vem dando sinais de expansão, com o cultivo de variedades mais resistentes, beneficiamento de amêndoas para a fabricação de chocolates especiais, expansão do cacau para o semiárido e o cerrado e aumento geral da produção na Bahia. Ano passado, o volume produzido chegou a 140 mil toneladas, o equivalente a 71% do cacau produzido no Brasil. Estamos em estado de alerta fitossanitário, sim, de alta vigilância, principalmente com as medidas de prevenção, para que essa praga não venha a chegar nos estados produtores.